E tchau, sejam bem vindos a esse vídeo de Guild Wars 2 E finalmente temos um monte de novidades sobre Guild Wars 2 Nesse vídeo eu irei falar sobre o Free to Play, sobre as diferenças das contas free e das contas pagas O que exatamente é esse Guild Wars 3 to Play que muita gente, agora que foi lançado na PAX, o anúncio, o jogo já está E vamos falar sobre as diferenças para que a galera não fique, ai o jogo é ruim, virou free to play Ou as pessoas pensarem que virou realmente um free to play, entre as pessoas entenderem qual é a lógica por trás dessas decisões E também no final do vídeo a gente explicar um pouquinho sobre loja cash, o que é, exatamente como o Guild Wars 2 realmente funciona Como é que está o sistema da compra, da expansão e etc E todas essas dúvidas para jogadores novatos sobre Guild Wars 2 Free to Play Eu vou tirar aqui agora com vocês, junto com esse gameplay, enquanto eu estou esperando aqui o boss nascer Porque o boss está nascendo, você pode ver que tem um monte de gente ali, certo? E o boss, ele está vindo, ele vai vir um dia, o Shatter, tomara que dê tempo ai para mostrar essa batalha para vocês De boas, certo? Pode ver que tem um monte de gente esperando ele ai Beleza galera, é o seguinte, Guild Wars 2 Free to Play é mais ou menos, mais ou menos É o seguinte, a ArenaNet decidiu que com o lançamento da expansão, eles estão muito felizes com o andamento do Guild Wars 2 E não quiseram colocar um free trial, né? Que é aquelas contas até level 20, que a galera geralmente lança para jogos comprados ou pagos, né? Que é o pay to play ou buy to play, eles não, eles acreditam que o jogador tem que ser livre, ele tem que ter uma imersão de jogo Ele tem que aproveitar o jogo, o jogo tem que ser divertido Até mesmo em sua versão trial O que é nada mais nada menos do que essa versão free do Guild Wars 2, é a versão trial Você tem muitas restrições, tais restrições eu vou falar agora também E também entre outras coisas, beleza? Vamos lá, primeiramente com as restrições do free to play Para ver se você entende mais ou menos como é que está funcionando essa parada Em primeiro lugar, as contas free que são criadas a partir de hoje Ou ontem, né? Quando foi lançado Elas terão acesso ao core game O que é o core game? É o level 80, as quests Os primeiros 40 updates que tiveram antes da expansão Vão poder ver a história do jogo Acompanhar, fazer todo o PvE Também fazer PvP Mas só que de forma limitada Principalmente para não atrapalhar os jogadores que compraram o jogo Peraí, nós, como assim atrapalhar? Você sabe muito bem que Os jogadores Existem pessoas que vão entrar nesse free to play Para testar, para jogar, para brincar E futuramente, quem sabe, comprar o jogo E só que vão existir pessoas que vão com uma índole Vão querer fazer spam Vão querer usar bots e etc Que essas contas free dão muito mais espaço Para que isso aconteça Por isso, a ArenaNet colocou diversas barreiras Para essas contas free Em primeiro lugar, as barreiras são Primeiro, as contas free só tem dois espaços de personagens E três espaços de bolsa Que está aqui, as bagzinhas Só duas, eu tenho um monte Chupa Certo? Também vão ter muitas restrições de chat As contas free só vão poder utilizar o chat local Que é o chatzinho local aqui Certo? Que é o barra 100 E o chat whisper Também vai ser É... Ele vai ser limitado Os jogadores não poderiam utilizar o chat map Que é uma espécie de chat global Do mapa onde você está O chat whisper ele vai ser limitado como Você não vai poder iniciar um novo whisper a cada 30 segundos Você não pode chegar e mandar o whisper para várias pessoas em tempo indeterminado Toda vez que você começa ou responde um whisper Você tem 30 segundos para fazê-lo de novo Ai, nossa, como é que eu vou fazer para conversar com os meus amigos no jogo? Tô fudido, então Mais ou menos Se você, se a pessoa com quem você está conversando no whisper Ela tiver você na friend list Na friend list E você tiver ela Vocês são amigos mutuais dentro do jogo Não tem essa restrição Você pode soltar o whisper à vontade Pode xingar Pode mandar dedo Pode mandar foda Você tem que estar seguido no chat Que a pessoa vai ler Né? Outra coisa também que vai entrar para poder ajudar bastante É a... Não... Podem comprar Tipo assim É o trading... É o trading... O Black Lion Trading Company Que é a action house do jogo Onde toda a economia de dinheiro acontece Aqui Certo? Os jogadores free to play Vão poder comprar e vender Itens normais Dentro de uma lista específica De itens que eles podem comprar e vender Aqui dentro Não vai ser todos os tipos de itens Que eles vão poder fazer isso Para poder limitar E a galera não criar contas free Só para poder fazer dinheiro fácil no jogo E também Eles não podem mandar mail Aqui ó Para outros jogadores com dinheiro ou itens Mas se você tiver essa pessoa na sua friend list Você pode mandar o mail com texto Ou seja Você não pode receber um mail de texto De uma conta free Que não é sua amiga Você não pode receber esse spam Entre aspas E os jogadores que tem conta free Só vão poder trocar gemas por gold E nunca gold por gemas Tem essa restrição também E terão várias outras restrições Para poder sair de mapas Que é tipo Para eles poderem sair das áreas iniciais De suas respectivas raças Como o humano É Queensdale E entre outros Os jogadores free vão precisar pegar Primeiro o level 10 Para sair dessas áreas iniciais Para poder entrar na cidade principal do jogo A grande cidade global Que é a Lions Art Somente no level 35 E precisam pegar level 30 Antes de utilizar o sistema de procurar jogadores Que é para você fazer dungeons E facturais E personal history E etc Esse sistema aqui de look for group Você pega level 30 E level 60 Antes de entrar no world Versus world E eu acredito também Que jogadores free Não tem nenhum tipo de vantagem Para poder ter Vamos dizer assim Prioridade em fila Tomara que os jogadores Tomara que isso é uma especulação minha Tomara que os jogadores Que compraram o jogo Em caso de os mapas estiverem full Eles tenham prioridade E parece que os jogadores free Só podem entrar nesses mapas normais Aqui Não podem entrar nos novos mapas Que vão entrar nos mapas de batalha real Isso aí O cara falou na live stream Mas não ficou meio que no texto Ali Então eu fiquei um pouco desconfiado Se vai ter sim ou não Em termos de SPVP Que é o PVP competitivo O PVP estruturado Os jogadores poderão entrar Desde o level 1 Porém Eles terão que pegar rank 20 De SPVP Antes de usarem As arenas custom Ou unranked Que são as arenas sem rank Eles também Não vão ter O sistema de login diário O bônus diário de login E todas as restrições Serão liberadas Ao comprar o jogo E também para aqueles Que jogar Comprar o jogo Antes desse lançamento Free to play Vão receber um outfit novo Chamado Royal Guard Que eu não sei se já está aqui Vamos ver se já está O Royal Guard Ainda não entrou Essa bosta ainda Vai entrar ainda É uma armadurazinha feia Certo? Não vou logo dizendo É uma armadurazinha feia Que armadureza que eu não lembro dela Nossa Foda-se Ai caralho Eu nunca me canso de Sutar Os designers da Arena Net Incrível Só essa aqui que ficou legal E essa aqui também O resto é uma bosta Vamos lá Certo? Então são todas essas As restrições de uma conta Free to play E sim Você está escutando uma harpa Que um jogador está tocando Dentro do Black Lion Troid Company Nós temos a loja de cash E uma das coisas que tem São os toys Os brinquedos Tem flautas Harpas Esses horns aqui E outros instrumentos também Eu posso mostrar até Para você como é que funciona aqui E você realmente tem Aqui ó O As notinhas musicais Para usar De bolso né Bonito É legal pra caralho A galera faz uns vídeos No Youtube Que ficou bem legais É Então Todas essas restrições Vão ser retiradas A partir da compra do game Aí vem outra dúvida Ai noche Então eu tenho que comprar O jogo Guild Wars 2 E a expansão O Heart of Thorns Para poder ter os dois Como eu estou acostumado Com jogos como Final Fantasy XIV Ou O World of Warcraft Não A ArenaNet Decidiu que Essa brincadeira De ficar comprando o jogo E vai uma lista enorme De expansões Eles não Eles querem uma coisa assim Mais Sei lá Ajudar os pobres né Mas ajudar Quem comprou a porra do jogo E botar só a expansão Mais baratinha Para a gente Não tem Foda-se Certo Então se você for no site E comprar o Guild Wars 2 Heart of Thorns Lá Que é 50 doletas Se eu não me engano Você recebe Os dois O game Guild Wars 2 Todo E a expansão Você não precisa Comprar os dois Comprando um Que agora Só tem uma opção De comprar um Que é o Heart of Thorns Você já tem os dois E atenção Se você for em um site Se você for em um site De terceiros Loja de jogos E etc E você vê o Guild Wars 2 Lá Heroic Edition E as edições antigas Do jogo Você não vai ganhar Expansão Lembre-se disso Se você comprar Nessas lojas Esses Heroic Edition Que tem por lá Você vai ter que Comprar de novo A expansão Que é o preço Do jogo inteiro Entendeu? Então tome cuidado Com isso Isso na minha opinião Assim Fudeu As lojas De De Venda de keys Tá ligado? Fudeu Porque eles com certeza Compravam Tipo 30 40 keys Para deixar no estoque Lá esperando a galera Comprar em dinheiro Em reais Ou em qualquer outro país E a ArenaNet Vai e lança Esse compilado aí Entendeu? De uma vez Então essas keys Praticamente se tornaram Inúteis Então Muito provavelmente Vai rolar aí Promoções Quando essas lojas Perceberem que Essas chaves Não valem nada E essas vendas Caírem pra caralho Com certeza Vai rolar umas promoções aí Que na minha opinião Também não valem nada Porque você não tem Expansão Você só tem o jogo Que todo mundo já tem Então Bem É Fudeu com a vida Dessas empresas Entendeu? É Beleza Então a gente tem aí A parte do free to play A gente tem a parte da O cara tá tocando Eu fico impressionado Com essa galera Os caras tão tocando A musiquinha de dormir Velho Tá todo mundo esperando O boss aparecer Enquanto isso A galera tá tocando A musiquinha de dormir Tá ligado? Porque Pra você participar dos boss É bom você esperar Porque Tipo Mega server Tá ligado? Talvez você entre Numa instância diferente Porque o mapa Principal tá full Aí é uma merda É Esse mega server Tem suas vantagens E desvantagens Eu posso explicar isso Depois pra vocês Bem Ó Ele começou Eee Dragon Olha ele aí Chegou O viadão É E o que acontece Acontece bem isso daí Nós temos então Um jogo Eu quero bater Na porra do dragão Eu vou bater de longe Certo que eu quero Vagabundar aqui Pera aí Calma Cadê a mira Achei Eita Que eu fui soltar Aqui pronto Tô vagabundando aqui De boas Atacando de longe É Você tem que vagabundar Né Certo E o que acontece Já expliquei Como é que funciona O free to play Ou free to play Entre aspas Tá mais pra um free trial Só que com a experiência Completa do jogo Pelo menos Sem ter a expansão Lembrando que Todos os sistemas Que vem com a expansão As especializações O sistema de mastery Os novos mapas E etc Tudo isso Tá fechado Pro garoto Que tem uma conta free Você não pode Participar disso Mesmo com a conta free A conta free Vai te dar acesso Ao jogo Até o 80 Na história Dos 40 primeiras Updates De living world E só Pra você ter As especializações E os novos sistemas Você vai ter que comprar O jogo Que é o heart of thorns Não existe mais O guild wars 2 normal Agora é só O heart of thorns Muito louco aí Certo Lembre-se disso também Então Como é que funciona A cash shop Do guild wars 2 A cash shop Do guild wars 2 Funciona bastante simples Ela é A black lion Trade company Você pode Comprar gemas Com dinheiro Eu posso até mostrar Aqui pra vocês O preço dos pacotas Né Beleza Tem pelo paypal Aqui Ele já tá Colocando aqui Em brasil Pra mim É Ele vai converter Isso aqui Tá em reais É Pra mim É 800 gemas 10 de Eu posso até Dar um next Eu não quero É Que ele corte Isso pra mim O que é que tem Tem as promoções Tem as fantasias Que não dão nenhum Tipo de status No jogo Ah Essa aqui também É bonita A balthazar Regalia É Nós temos aqui Os especiais Que é tipo Um negócio Pra você coletar Itens Sem precisar De Eu quero Bater no Shatter Caceta Oh Caralho Oh Caceta Acho que Eu não posso Bater Posso Bater Apareceu 1300 Ali Eu quero A mira Eu quero Selecionar O viadon Tá selecionado Tá selecionado Tá beleza Certo Tem aqui Também As black Chest Que é um Baúzinho Que pode vir Outfit Outras coisinhas Também É Pack de tinta Rob Pra reviver Transmutation Shard Pra você Poder mudar A aparência Do seu Item Serviços Como você Tem isso aqui Que vem Banque Tá É Você expandir O inventário Expandir O banco Colocar Mais slots De personagem Você poder Acessar O seu banco De qualquer lugar Dar uns teleportes Muito loucos Pra uma areazinha De negócio Lá Que tem tudo Perto Um do outro Você acessar O Troid Impost Express Aqui Ah Porque você só pode Coletar itens Quando você tá no NPC Tem uns boostzinhos De experiência De drop Tem uns toys Que é o que É umas besteirinhas Que não dão nada Você vai poder ver Que dentro da loja Do Guild Wars 2 Não tem nada Que altere O personagem Ou ajuda Enchante Nada disso Ele definitivamente Não tem nenhum tipo De pay to insice Certo A não ser Que a gente esteja Falando Sobre o fato De que você pode Vim aqui E trocar Gold Por cash Ou cash Por gold Isso é uma faca Com dois legumes Só que pra mim Tem muito mais Vantagens Do que desvantagens Porque você pode Farmar dentro do jogo O gold Trocar pelo cash E comprar fantasia Comprar toy Comprar o que você quiser Ou você pode Comprar cash Com dinheiro real E converter com gold Só que Cara É caro Tem que ter uma grana Pra isso Tá ligado E o Guild Wars 2 Funciona daquela maneira Como todos esses Novos MMOs Que tudo você Pega dentro do jogo E as coisas Mais importantes De craft Assim E de coisas Importantes É tudo ligado A conta Tudo ligado Ao personagem Então Isso aqui Definitivamente Nem fica Nem tão P2W Assim Tipo Ter gold Pra upar o seu Craft Até o 500 É bom Mas é fácil De farmar esse gold Tá ligado Você Quando você jogar Você vai perceber A zoeira Mas peraí A gente tá falando Esse monte de coisa Vendo esse negócio aí Tu tá batendo no boss Tipo Foda-se É O zord bosses Hoje em dia No Guild Wars 2 Devido a quantidade De pessoas Como você pode ver E a quantidade De guias E etc É tipo piada Tá ligado O único realmente Que precisa De atenção É o tequero O resto É piadinha Você faz de boas Aqui ó Ouro Peguei aqui A recompensa Accept Para novos jogadores É do caralho Tá ligado É Do cacete Aqui peguei Já a recompensa Aí foda-se É Fazer o que É um dos conteúdos Assim que ficou Muito fácil O Guild Wars 2 Foi chamado De jogo de casual Durante muito tempo Por causa disso Mas Felizmente Com a expansão Nós teremos As raids Aquele conteúdo Competitivo PVE Que a gente encontra Dentro de jogos Como World of Warcraft E Final Fantasy 14 E também Alguns jogos Free to play Alguns poucos Mesmo Certo Com o conteúdo Mais dificilzinho E eu estou Muito animado Para as raids Do Guild Wars 2 Tomara que elas Sejam difíceis Competitivas E deem um loot Bom Para trazer ao Guild Wars 2 O que ele não tem Que é Um conteúdo Tipo Hardcore PVE Porque até agora A gente tem um PVE Extremamente casual Com um PVP Também bastante casual Porque o World vs World Em si Ele não traz tantos benefícios Para quem mata muito Para as nações Ganhar Dá um status Né Entre Status Não de De pontos Mas De sua Seu servidor Ser bom De World vs World Entendeu Ou de SPVP Também Você tem um bom Rank Etc Mas isso aí É assunto para outra coisa Sobre as raids Do Guild Wars 2 Eu vou dar a minha opinião Do trailer Que apareceu na PAX E também As minhas expectativas Em outro vídeo Então Esperem aí Por esse vídeo Para a gente Brincar De falar das raids Também Outra coisa Que eu quero perguntar Para vocês É se vocês desejam Conteúdo de Guild Wars 2 No canal Eu sei que eu já perguntei Isso umas 500 vezes A galera já disse que sim Mas dessa vez É mais a Vera Porque eu pretendo Comprar a expansão Então Enquanto a expansão Não chega Eu lançar Algumas coisas Principalmente guias De como upar Um personagem Para o level 80 As maneiras que você tem Se bem que eu tenho um vídeo Que explica como upar No PVP Mas utilizar a explicação Do que são Esses Esses pontos Esses Esses símbolos Isso aqui Os coraçõezinhos Como é que Uma explicação rápida Para você começar No jogo Sem se perder muito Já que o jogo Agora ficou Free to play Ficou entre aspas E vai ter uma grande quantidade De jogadores Participando Lembrando que o servidor Que eu participo É o Stormbluff Isley Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo E não é um servidor Com muitos brasileiros Entendeu? Então fique também Acordado a isso Então coloca aí nos comentários O que você achou Do vídeo O que você achou Desse free to play O que você acha De conteúdos De Guild Wars 2 E alguns guias Principalmente Como fazer Essas armas lindas Aqui Que são as legendárias Ou colocar Craft no 500 E algumas outras coisas Também Então Um grande abraço A todos Não esqueçam De acessar Facebook.com Barra Portal CSI E eu vou nessa Falou Cara Eu sou lindo demais Nesse jogo Puta que pariu Fui